O Alessandro, o pai ainda tá de ponta cabeça, correndo, corre Alessandro, porque ele quer fechar o elefante Corre Alex, mas é lógico, vai fechar o elefante O último treino é em 7 minutos, ele tem que correr pra ver o elefante Vai, pode Ah, eles fecharam lá pra frente já, ah, não acredito Eles não tão aí Pelo menos a gente tentou Oi gente, chegamos aqui, ó, North America Zoo A gente chegou, tamo na fila pra comprar o ingresso Nossa, a luz tá bem, ali o Miranda, eu e a Sara Aqui tá com a luz melhor Aí, olha, o Michael, o Alessandro Tá frio E aí, a gente vai comprar o ticket e a hora que a gente entrar eu gravo mais A gente acabou de entrar no zoológico e esse é o mapa do zoológico A gente tá na áfrica Nós estamos aqui nessa entrada Aqui que nós estamos? E vamos passar por tudo isso Mostra aqui de onde que é o zoológico Ó, vamos E vamos Olha só, que legal Pissarinha E vamos andando Eu queria pipoca, Carlos Vamos na família, né? Qual a família? Família busca café Diferente pipoca que tá aqui, gente Vocês não tem noção Depois, eu acho Olha Ali tem um Olha o look do Miranda Tá, aqui tem um lago, quer ver? Ó, cheio de flor Não sei se é lago, se é rio Jesus Uau Olha isso, gente Vou dar um zoom Nossa, que lugar bonito Céu, as florestas E ali tem uma coisa estranha Ó, as pessoas Tem urso aqui, eu quero ver o urso Antes de ir pra Califórnia, né? Hum, Miranda mostrando um tour Em Norte-Caroline Hum É Quando a gente achar algum animal Alguma coisa, eu filmo mais Beijo A gente viu o urso polar Vimos as cobras Agora viemos comer E aí, ele chama os outros pra sair E acha ruim da conta A cara dele olhando pra conta Seis hambúrgueres Olha aqui o preço Mira, mira, mira Seis hambúrgueres Miranda ganha dinheiro Mas chora na hora de gastar Ai, ai, ai A família Vamos esperar, ó Pegamos os molhos Tá pra ver? Deu Água Tá aqui, eu não sabe Boa tarde, pessoal Aqui do canal Miranda é seis Sexta-feira Trouxe A família Hum Pra passear no zoológico Aqui de Norte-Caroline Hum Eles estão usando banheiro agora E eu aproveitando aqui Pra dar um oi pra vocês Aí a gente fez um pouquinho de vídeo Pra tá mostrando pra vocês aí Em Reels Shorts No Instagram E aqui no Youtube Olha aí Muito legal A dona Francisquinha Vai colocar o endereço daqui Pra vocês verem A editora Francisquinha Olha aí Que legal Aqui, ó A bilheteria Pra entrar Deixa eu perguntar Pra Pra dona Mariazinha Quanto que tá O ingresso Pra pessoa Normal Pra pagar Normal Aí tem uns negócio Com cartão É Não vou filmar ela Mas vou perguntar Pra ela Dona Mariazinha Quanto que é o ingresso Aqui pra poder entrar No Zoologio Norte-Caroline Fala Abre a boca Menina 25 30 dólares 15 dólares Ela não quer falar Hum E se eu filmar ela Hum A boca vai esquentar Mas ela vai A qualquer momento Sair nos vídeos Hein, pessoal A dona Mariquinha 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 Nem sei mais Brincando com vocês Aí Não é todo mundo Que gosta De aparecer em vídeo Mas a gente Vai estar deixando Aí A localização Aqui Do Zoológico Norte-Caroline A dona Francisquinha Vai Colocar pra nós A nossa editora Se vocês estão gostando Dos vídeos Deixa um like Compartilha Me ajuda Pra ter mais Trabalho Também Miranda Miranda Também Não é só Trabalhar Sexta-feira Que dia Que dia Que é hoje Que dia Que é hoje Falei sexta-feira Que dia Que é hoje É quatro É cinco Sendo Hoje é dia Cinco de abril Na sexta-feira A gente aí Dando uma Passeada Com a família Olha aqui A Isadora Aqui ó A minha câmera A uma Olha aí A Sarinha Manda um abraço Pra turma aí ó Eu tava dando tchau Mas vocês já voltaram Tchau E aí Como que é o passeio Muito legal Vale a pena Vale a pena Vale E daí nós Corrimos pra ver o que? Um elefante Ih Tava fechado Um elefante É É não conseguimos ver Mas vamos vir aqui Na próxima vez E agora vamos ver O que a gente vai aprontar No nosso final de tarde Que ainda estamos de férias Por um dia Bye